Vamos falar de aborto, presidente? O Lula está dizendo agora que ele é contra aborto. No entanto, tem uma declaração dele claramente dizendo que é uma questão de saúde, que ninguém tinha que ter vergonha, que se não quisesse ter o filho, a pessoa devia poder ir lá e decidir que não ia ter. Enfim, ele é categórico na defesa dele. Ele ainda faz uma comparação do Brasil com os países da Europa onde o aborto é permitido. Na prática, presidente, o que acontece se o país elege o Lula, por exemplo, ou um presidente da República pró-aborto? Como é que isso funciona? O que acontece no Brasil? Olha, terá aborto no Brasil. Ou com o parlamento, ou com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, há um desequilíbrio. O Supremo Tribunal Federal está com superpoderes, onde o ideal é ter equilíbrio. Eu acredito que a nova composição do Senado vai dar esse equilíbrio para a gente. Acredito ou não? Vai dar esse equilíbrio para a gente. Agora, quando o Lula fala que agora é contra o aborto, qual o recado que ele dá? O pessoal dele, que é lulista, que sofreu a pressão para não votar no Lula porque ele era abortista, ele vai falar, não, o Lula agora não é mais abortista. É isso. É ganhar simpatia, é manter votos, é tentar ganhar a eleição. Agora, a questão da ideologia de gênero, o banheiro igual o mesmo para meninos e meninas, vai ser difícil ele se livrar disso também. Que tem o decreto dele, que não foi revogado, mas não é cumprido. A gente podia ser porque tem coisa ali que você é obrigado a cumprir, até por acusas internacionais, mas aquilo que é para dentro do Brasil do decreto não foi cumprido pela Damares e eu falei para a Damares, por sugestão dela mesmo, concordamos, não vamos cumprir e ponto final. E como o candidato ao governo do Rio, acho que era do PSOL ou do PT, não sei, não sei se era o Freixo ou o Molon, para mim é a mesma coisa, durante a campanha ele falou que não era mais favorável à legalização da droga.